Isso. Foi? Foi. Ou vai ver que ela desligou agora? Não, foi. Agora começou. Começou, né? Então, é porque esse vídeo aí tá na boa resolução. Ó, tá vendo como é que ela dormiu, gente? Ó, se você não machucar a criança, a criança... Calma, ó. Eu já tô chegando ali um nível que, na minha opinião, já dá. Mas eu vou botar mais, porque eu vou botar aqui pra duas salas. Num tubo só, eu vou fazer pra duas salas. Enquanto tá vindo, eu tô deixando vindo. A criança tá tranquila. A criança tá no sono. Entendeu? Tá tudo acontecendo. Então, aí eu vou deixar mais um pouquinho. Porque lá na sala, as duas salas, uma sala distribui pra outra sala. Isso. Mamãe tá apertando nada, cara. Mamãe tá dormindo no ponto. Mamãe tá dormindo igual a ela. Tá bom? Tá bom. Ó, eu apertei agora, ó. Isso que é apertar, ó. Tá vendo? Ó, eu apertei, ó. Tá vendo a diferença quando aperta, ó? Ó, apertei. Ó. Ó. Ela tá dormindo. É, graças a Deus. Aí, show de bola. Ó, ó. Tá vendo, gente, ó. Ó, botejamento com agulha de vácuo, ó. Ó, a parte do hemograma dela já foi feita. Agora já tô finalizando aqui a parte bioquímica. E hormônio, ó. E hormônios. Esse tubo aqui é o tubo gel. E vai ser usado pra bioquímica e pros hormônios, tá? Aqui, se eu ficar mexendo muito, ela vai sentir doido. Já acordou. Quando ela tá... Aqui, eu já posso parar. Tenho quase certeza. Ah, aqui eu já posso parar. Glória a Deus. Vou... Vou puxar um pouquinho a agulha pra ver se o fluxo melhora. Ou então pra ver se eu vou lá no... Não vai melhorar nada. Ali chama-se... Aquele ali chama-se... É... Ordem. Vou tirar mais um pouco aqui por ordem, ó. Tipo assim, no que a agulha saiu, ainda saiam umas gotinhas ali. Então, aquelas gotinhas, tu encosta o tubo lá perto, dá onde tá o furinho, que o que sair ainda entra dentro do seu tubo ali. E isso é chamado ordenha. Ó. Ainda tá indo, ó. Na ordenha, ó. Na ordenha, eu consigo ir, ó. Ó. Vou puxar nela aqui, ó. Duagarinha, ó. Ó. Que vocês não tão vendo, mas tá indo muito material aqui na ordenha, ó. Coleta de ordenha, ó. Tá vendo? Pra quem não sabe o que que é uma ordenha, é isso aqui. Só... É igual... O que é que é uma ordenha? Igual quando a pessoa tá o vaqueiro tirando o leite. Você vai... Você vai... Você vai na ordenha. Muito cuidado com o acidente de trabalho, tá, gente? Eu sempre tô falando isso, tá? Ah, aqui o... Aqui o... Aqui o... Ah, algodones, algodones. Algodones, algodones. Minha secretária. Eu tenho secretária agora. Ah, eu tenho até secretária. Ah, lá, que lindo. Tem alquinha? Não, 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 agora é só pra estampar mesmo. Toma, mamãe. Ah, o algodão tava aqui, o algodão dentro da minha mão, o algodão... Vamos lá, como é que tá nosso hemograma? O nosso hemograma tá bom, tá? Tá bom. Isso aqui dá pro nosso hemograma. Tenho certeza que dá. Jamile Lima. Ei, Jamile, glória a Deus. Obrigado, Deus. Acabou. A hora que acabou, você fora? Obrigado, Deus. Meu amorzinho, vem a tua mamãe. Obrigado, Deus. Botar curativo nela, mamãe. Botar curativo nela. Né, Jamile, sim, do meu coração. Jamile, vou te botar um curativo, que é pra você ficar bem e você ir embora feliz, porque eu não te machuquei. Graças a Deus. Ai, graças a Deus. Mamãe inspirou pra caramba, ela se espera, mas sai daqui sem os filhos machucados. Glória. O que eu tô esperando? Ah, ela, ela. É só curativo, Jamile. Ah, nem doador não tem. Jamile, dá tchau pra mim, Jamile. Dá tchau. Tchau, Jamile. Dá tchau. Tchau, que eu dei o nome do canal pra vocês, não. Não, não, não. Olha, são dois canais. Tá? Viu, gente? Tá autorizado aí. Mamãe autorizou pra estar nas redes sociais, tá? Obrigada. Pra vocês não se esquecerem disso. De nada, mamãe. Vai com Deus. Isso. Pronto. Pronto. Agora, agora, mais uma próxima.